Fala pessoal, continuando aqui os meus estudos para a prova, preparação, eu vou dar uma olhada agora em storage. Vale lembrar que isso aqui está longe de ser um curso, é só minha preparação para o estudo, estou pegando parte por parte do que pode cair na prova, eu vou fazer essa prova no sábado, hoje é terça-feira, obviamente depende, então eu tenho poucos dias para finalizar os meus estudos antes da prova. Eu vou falar um pouquinho de storage, então vamos ver aqui como é que funciona. Para fazer um exemplo aqui dentro, o que eu vou fazer aqui, deixa eu abrir o tmux, porque eu vou dividir, vou trocar aqui o meu teclado, pronto. Vou dividir aqui minha tela em 4. E aqui também, 2, pronto. E eu vou entrar em cada uma das máquinas aqui, então deixa eu conectar todos os terminais. Bom, agora cada uma delas tem um nome, vamos entrar aqui na primeira. Essa daqui é a master1, opa, está tudo conectado de novo. Também eu troco depois, master1, deixa eu desconectar aqui. Essa aqui vai ser a minha master2. Essa daqui vai ser a minha master2. Essa daqui vai ser a minha master1. E essa a minha master2. E essa a minha master2. E essa a minha master2. Vou conectar todo mundo aqui de novo. Pronto, entra lá. Bom, em cada uma dessas máquinas aqui eu vou criar uma pasta que vai ter um... algum arquivo, tá, com conteúdo diferente, né, que eu acho que é o mais importante. Então, deixa eu criar aqui mkdir data... Ah, eu não tenho acesso para poder criar... Deixa eu... tudo bem, eu vou criar... Vou fazer aqui... Eu não sei se vai ter problema depois na hora de rodar. Acho que não teria problema, não. Então, sudo mkdir... Ou eu tenho data lá, deixa eu ver por aí. Não, não criei ainda. Então... sudo mkdir data... Aí eu consigo criar no root. Ah, vamos para lá. Ok. E agora eu vou criar um arquivinho aqui com o nome do hostname para cada um dela. Então, echo hostname... Para o arquivo que vai se chamar o nome do hostname. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Claro. Não tenho acesso de novo. Tá. Acho que não funciona, vou colocar isso aqui. Vamos chamar de host. Tá ok. Não estou conseguindo gravar. Então, vou elevar aqui meu usuário. E tentar novamente. Então, echo hostname... 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 Pronto. Então, cada um agora aqui tem um arquivinho com o nome do seu host. Deixa eu sair aqui do sudo. E, na verdade, eu vou sair de cada um desses terminais e voltar lá para o meu... PC vai sair do tmux também. Para voltar para cá. Bom, a primeira ideia aqui, né? Do storage, é tentar fazer simplesmente uma... Criar um pod que consiga acessar um volume dentro... Dentro do host, tá? Então, simplesmente assim, a princípio. A gente vai ver que o negócio aqui pode não funcionar exatamente como a gente pretende. Porque, na verdade, eu estou pegando hostpath. E, dependendo de onde o pod criou, né? Eu posso estar com hosts diferentes. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um... Vou criar um pod. Eu não vou fazer esse pod exatamente desse jeito aqui. Aqui ele está criando um alpine e gravando o arquivo dentro daquele diretório, tá? Eu vou fazer só, simplesmente, um... Um engine next, again, de novo, né? E... E vamos dar uma olhadinha lá. Então, eu vou criar aqui o meu pod. Pod não. Vai ser... É, vai ser o meu pod.aml. Tá? É... Na verdade, pensando melhor aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o que eu tenho do meu... Minha pasta de lm. O meu demonset, porque daí ele vai rodar em cada uma delas. Tá? Vou copiar para cá. Então, vou... Porque daí ele vai rodar uma instância em cada worker. Aqui eu tenho o demonset e tal. Ah... Eu não preciso dessa... Dessa parte aqui. Essa parte de volume, na verdade, acho que tudo isso daqui... Eu vou poder tirar. Depois, o volume eu vou criar de novo. Ah... Então... Daqui até o fim, eu posso apagar. Ah... Pronto. Então, eu tenho aqui uma imagem de engine next. Ah... Vamos... Asociar o volume aqui. Então, deixa eu só ligar aqui dentro. É o volume mount, mount path e o nome do meu volume. E ele também está na estrutura do meu container, tá? Então... Ah... Volume mount... Ah... Volume mount, não sei se não, né? Mount path. Então, aqui dentro eu vou montar dentro de uma pasta chamada... Data também. Ah... E o nome do meu volume, né? Vai ser o... Ah... O name. Name... Data... Volume. Tá? Agora eu vou criar o meu volume aqui no meu spec. Volumes. Ah... O meu volume aqui... O nome dele vai ser data volume. Tem que estar na mesma estrutura aqui. Data volume... Opa. Faltou o name, né? Name. Data volume. O mesmo nome que eu tenho lá em cima, que o container está pedindo. Ah... O... O host path. O path you type. Então... O... O... Host path. Ah... Aí eu tenho o... Path... You type. directory. Certo? É isso que está definido aqui. Beleza. Tá? Então... Teoria que eu estou criando um volume que está olhando para o path do host. Vamos tentar salvar aqui. E rodar... Aplicar esse nosso demonset. Pronto. Pronto. Foi criado. Tá? Então... Eu devo ter meus pods. Já estão até rodando. Então... Vamos entrar em cada um deles aqui e ver o que que tem. Ah... Então... Exec... É... O meu primeiro pod, que é o m. E eu vou mandar executar um... Um... Ls... Barra... Data. Tá? Vamos ver se... Aqui. Beleza. Então... Ele está... Ele retornou para a gente o worker 1. E o... O... V... Retornou o worker 2. Então... Está vendo? Eu consegui montar aqui o volume de cada um deles. Mas... Bom... Cada pod está criando um volume específico dentro do seu próprio host. Né? Então... O que... Geralmente não é muito adequado. Ah... Então... Eu acho que é... É... É o primeiro modelo, né? De como a gente consegue fazer um mount com o host. Só que ele não é o mais adequado. Né? Ele... É... Meu node morrendo. Eu perco todas as minhas... As minhas estruturas que eu tenho lá. Tá? Ah... Bom... Então, para isso... O... Ideal para trabalhar com... Com volumes é criar um persistent volume. E... Cada pod vai fazer um claim. Vai... Vai solicitar um... Um... Pedaço desse meu volume. Tá? É... Então... Vamos lá na documentação do... Kubernetes. Poderia olhar aqui... Né? O... Do... O... O... Desse usuário aqui, né? Do git, do... De como fazer. Ah... Mas só para a gente ver se a gente tem tudo bonitinho lá no nosso... Documentação. Que é o que... Vão ter acesso... Durante... A prova. Ah... Então... Persistent... Volume. Tá? Então... Tem aqui... Persistent Volume. Ah... Tem alguns tipos. Né? Dependendo... Do... Do cluster que você vai fazer. Ah... Isso aqui também depende... É importante entender, né? O retain. A partir do momento que eu... Faço um claim para aquele meu persistent volume. É... Ele continua existindo. E... Eu não mato aquela... Ah... Ah... Aquele... Aquele claim para aquele determinado pod. Tá? É... Tem um delete. Né? Que ele remove o persistent volume. E tem um recycle, né? Mas ele está falando que vai ser deprecated também, né? Então... Não sei se ele vai sair... Ah... Vai continuar existindo. Ah... Ok. Esse aqui é um primeiro... Aquele primeiro exemplo que a gente... Fez de volume. Que é um host path. Que está pegando... Exatamente do... Do meu host. Que não é muito legal. É... O persistent volume. Eu preciso criar... Um... Persistent volume. Deixa eu achar aqui... Tá aqui dentro, tá? Então esse aqui é o exemplo de um persistent volume. Dou um nome aqui para ele. O tamanho de storage. O tipo de volume. O... O modo que eu vou acessar. Read, write, recycle. E por aí vai algumas configurações, tá? É... Então... Poderia usar daqui para poder pegar... Algumas informações. Eu vou fazer aquele mais simples. É... Que aqui no caso... Está... Definindo qualquer capacidade. E está falando que estou pegando um dado... Do meu... Host path. Tá? Então aqui... Acho que vai ser um pouquinho parecido lá... Com... Com os demais. Então deixa eu... Estou pegando do host, né? Deixa eu pegar aqui... E vou criar o meu persistent volume. Limpar aqui... Ah... Print... Persistent... 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 Volume... Tá difícil. Persistent volume. É a mão. Pronto, tá? Então... Adicionei aqui o nosso volume. Ah... Mudar algumas coisinhas aqui... Porque estou vendo que a identificação não está de acordo. Pronto. Aqui acertou. Capacidade de 1 giga. E o path... Eu vou deixar aquele do... Data mesmo. Porque daí a gente consegue visualizar, tá? Ah... O nosso persistent volume tem o nome pv1. Tá bom. A gente vai usar ele. E agora a gente precisa criar um claim. Então deixa eu... Criar o nosso persistent volume. Tá criado. Ah... Então... Ali está até o exemplo de como pegar, né? Então a gente consegue pegar os nossos persistent volume aqui. Ele está completamente disponível, né? Reclaim policy é de... Retain. Ah... Preciso acessar esses volumes agora aqui dentro, né? Ah... Criando um persistent volume claim. Ah... Então... O persistent volume claim diz quanto de storage que eu quero pegar de um... De um determinado... Persistent volume. Ah... Então deixa eu pegar aqui esse by claim aqui dentro. Eu estou achando que está faltando alguma coisa aqui no meu persistent volume. Ah... 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 Bom, então eu vou criar aqui o persistent volume claim. Ah... 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 Bom, então eu vou criar aqui o persistent volume claim. Olha, eu estava com uma dúvida aqui que realmente ia me pegar feio na prova. o persistentVolumeClaim não está associado ao persistentVolume nesse caso, na verdade o persistentVolume é definido por por cluster e o claim eu pego um determinado um determinado pedaço daquele persistentVolume então deixa eu criar aqui esse storage perdão, esse persistentVolumeClaim então vem pvc.yml esqueci de dar um insert no começo aqui então, e perverse and access mode read or write é isso o access mode eu acho que tem que estar tentado aqui dentro mesmo e aqui tem que estar identado persistentVolumeClaim policy retain então está aqui dentro então esse recurso aqui quando solicitado vai pegar 500 megabytes do meu persistentVolume vamos tentar criar ele aqui se estiver tudo certinho tudo identado direitinho está errado então linha 8 encontrou um tab tem um tab não pode ter tab então vamos lá ups linha 8 aqui acho que é isso não, ainda está errado dá uma olhadinha ainda está errado deixa eu procurar onde está o erro parece que na verdade o que eu estou olhando na documentação é que a gente não precisa mais do reclaim policy porque isso está no no persistentVolume então deixa eu tirar daqui e isso deve funcionar pronto ele criou esqueci de não ver o nome dele o nome dele é myClaim então eu consigo dar aqui um get pvc vai mostrar todos então tem o myClaim ele usa o volume pvvolume que a gente criou lá atrás tem a capacity aqui e agora a gente vai usar o pod para poder requisitar esse nosso persistentVolume claim então para isso deixa eu mudar o meu de monset de novo para que ele use aqui o outro tipo de 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 volume então deixa isso aqui funcionando direitinho esse daqui está pegando do host está jogando lá no data eu vou criar mais um volume aqui vou dar outro nome aqui para ele então seguindo aqui a documentação quando a gente está criando o nosso pod para requisitar eu posso usar aqui o persistentVolume claim e o nome do claim name então eu vou chamar ele de mesmo nome aqui mypd persistentVolume claim claim name myclaim então name myclaim igual está na documentação lá perdão aqui é mypod na verdade o que ele está usando e o persistentVolume claim que é o claim name myclaim a gente criou ele com myclaim então persistentVolume claim cujo name é myclaim mas o nome do meu volume vou chamar de mypd igual está lá e aqui eu vou criar um novo mountpath vou fazer igual está aqui dentro mountpath onde vai estar as minhas informações ali dentro e o nome do meu volume então mountpath vai ser dentro de estou criando uma máquina engine next então deixa eu pegar aqui eu acho que eu vou seguir o mesmo exemplo que está na documentação onde altera onde a gente pode alterar o index da máquina então se eu pegar aqui o var www.html eu consigo alterar o index e a gente vai ver independente de que máquina que a gente pegar a gente vai enxergar o mesmo o mesmo texto tá então vou usar a mesma coisa aqui vou fazer ele apontar aqui para o var var esqueci var www.html var www.html e o name vai ser o mypd que eu criei ali atrás tá então vamos rodar de novo aqui o nosso dimon set dimon set em opa inválido porque provavelmente o claim name está faltando deixa eu ver o nome dos meus pvc chama my claim tá certo mas vamos escrever alguma coisa errada aqui no meu deixa eu ver chama my meu volume chama my pd persistent volume claim name claim name tá errado né name tá tá errado aqui no meu claim name isso aí aplicar de novo pronto foi configurado tá então vamos dar uma olhadinha nos nossos pods tá lá criando bonitinho e tava terminando um na verdade né já tinha um rodando então tá recriando cada um deles ok tá eu vou criar um service eu vou dar um expose nesse nesse meu sei lá é que na verdade não é um deployment né então deixa eu vou entrar na máquina num determinado específico num worker específico worker um então se a gente dar um curr aqui localhost ah não vai funcionar obviamente tem que ser eu tenho que expor na verdade esse meu esse meu pod tem duas formas na verdade de fazer né eu consigo fazer isso fora da minha máquina acho que fica mais interessante se eu fizer um kubi é o kubi port forward aí eu coloco o meu container vou fazer aqui no 67 porta 8081 eu acho que é isso é isso mesmo deixa eu ver aqui ele vai requerer a porta então vou fazer aqui 8081 80 ok então consigo já abrir aqui o próximo localhost 8081 aí eu faço isso por cada um deles então tá lá welcome to nginx voltando pra cá então deixa eu entrar na minha máquina e vou alterar o meu index então deixa eu limpar aqui kubi exec menos it pegar qualquer uma delas pegar a 67 aqui primeiro e rodown barra bim barra bash tonelas vou entrar dentro do var www html e vamos editar aqui o index não temos um index vamos ver o que nós temos aqui temos apenas o worker 1 interessante eu acho que eu eu tô mudando eu coloquei o pé ferrado aqui no meu é porque na verdade eu tô exibindo o data que eu criei lá atrás então tem alguma coisa errada aqui no meu mount deixa eu fechar aqui port forward já até fechou aqui na verdade deixa eu dar uma olhadadinha de novo no meu demon set porque eu tô achando que eu tô compartilhando errado o mount path tá aqui tô falando que eu tô pegando o my my pd que tá lá ah não tá certo é isso mesmo é que o que acontece é que o meu persistent volume né o meu persistent volume ele tá apontando ele tá apontando em lugar nenhum na verdade o meu persistent volume não é o persistent volume volume claim ele tá apontando pro data então por isso que ele tá exibindo lá o worker 1 né pra cada um deles ali dentro né então nesse caso aqui se eu alterar o arquivo criar um index ali dentro né vamos ver o que 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 vai acontecer então deixa eu sair eu vou entrar dentro do worker 1 de novo então ssh lá dentro lá no worker 1 fazer aqui vim barra var barra www barra html estranho não tenho nada lá por que não kubectl get pod aqui eu não configurei o meu kubectl né então só tenho fora kubectl get pod tá tem o meu pod lá tá rodando bonitinho ok vamos entrar nele de novo é esse mesmo pod cd barra var barra data ah é que eu entrei no eu tinha entrada no host não tava no pod então não ia funcionar nunca ali também né ah é isso então agora eu tô no pod o meu pod deveria ter essa pasta cd www cd html não data eu tô confundindo as coisas e eu vou dar vou renomear esse meu worker 1 pra ser o meu index .html ok tá então deixa eu criar minha porta de novo ali usando o port forward pra dentro desse cara e aí a gente tenta dar um cur again ele não pegou lá meu é ele não pegou meu a minha máquina tudo bem isso não é problema a ideia é que na verdade ele vai conseguir pegar o volume e eu acho que isso acabou fazendo ah bom o grande problema aqui na verdade é que cada um desses se eu mandar executar por exemplo um exec no meu segundo na minha segunda máquina aqui o meu conteúdo né do da pasta var html vai ser diferente porque tá pra cada um né eu não estou compartilhando tá pra cada um dos hosts né uma forma que dá pra tentar melhorar isso assim eu não tenho certeza se vai funcionar assim a gente tem um servidor na verdade de de específico de de storage depois eu eu tenho um exemplo do laboratório que eu fiz aqui eu não sei como isso vai funcionar durante a prova acho que durante a prova se eu criar um persistent volume ele deve criar alguma coisa na no na cloud né então dependendo do cloud que você tá quando você cria um persistent volume ele ele vai requerer ele já tem uma um plugin lá o kubernetes pra você ter que pegar um volume específico daquela cloud né então o negócio vai ficar persistente de fato ah mas aqui né pela documentação que eu tenho aqui parece que é possível a gente definir eu não sei se pra esse caso específico vai dar certo ah não funciona só em caso de de usar um um nfs tá é vou se eu usar um um servidor de de arquivos aqui dentro eu consigo fazer esse esse persistent volume ser compartilhado entre todos os meus workers todos os meus os meus pods tá é bom como aqui eu fiz pelo menos eu queria o sistema volume eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma pausa nesse cara vou criar um um outro vídeo é onde eu vou usar vou criar esse esse nosso serviço né de de é como fala esse serviço de 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 compartilhar arquivos né é eu vou fazer um exemplo com ele porque daí a gente consegue ver o quanto que tá consumindo do nosso pod o quanto não tá tá então mas por enquanto eu vou parar esse daqui por aqui tá é vamos ver o que só pra antes de parar só dar uma olhadinha que a gente tem aqui a gente criou um persistent volume criou aqui um um pod o pod tá usando um claim então funcionou parece que funcionou direitinho aqui tem um exemplo aqui de diversos tipos né de volumes possíveis o que eu vou criar aqui é esse nfs né pra gente ter de fato esse cara funcionando então assim pra cada nuvem né a gente tem tipos de de volumes de de volumes diferentes né que ele vai poder requisitar então google cloud aws azure e por aí vai eu vou fazer esse aqui que é local né já que eu tô com uma máquina local e é o exemplo que eu tenho também e aí a gente consegue mostrar exatamente esse persistent volume funcionando corretamente é isso aí valeu